Olá pessoal, prazer em encontrá-los. Meu nome é Rafael Mendonça, eu sou professor de Direito Civil e fui desafiado nesse vídeo a falar sobre quem são os incapazes no âmbito do Direito Civil, mas em apenas um minuto. É difícil ou não é? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Claro, aqui na descrição do vídeo, vai lá no link, você vai ter mais informações sobre um tema que é super complexo no âmbito do Direito Civil. Vamos tentar bater uma bola aí sobre ele em apenas um minuto. Começando agora. Os incapazes, eles estão disciplinados nos artigos terceiro e quarto do Código Civil. O artigo terceiro fala dos absolutamente incapazes e o quarto dos relativamente incapazes. Os incapazes no Direito Civil são aqueles que não têm capacidade de fato, também conhecida como capacidade de exercício, que é a aptidão que a pessoa tem para praticar pessoalmente os atos da vida civil, para praticar sozinho os atos da vida civil. Os absolutamente incapazes não têm essa aptidão e, portanto, só podem praticar atos quando estiverem representados. Os relativamente incapazes, do artigo 4, eles também não têm essa aptidão, mas podem praticar esses atos se estiverem assistidos. Lembro que a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa por Deficientes, mudou de forma substantiva o rol do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil. Depois dei uma olhadinha. Foi! Um minuto aí, pelo menos, a gente indicou ali quem são os incapazes e o que lhes falta é a capacidade de fato. Espero que você tenha aí gostado. Gostou mesmo? Dá um like então aqui no vídeo, se inscreva nos nossos canais para mais vídeos como esse e também mais informações sobre temas dos mais diversos do direito. Valeu, galera! Grande abraço e bons estudos!